Seja bem-vindo a Fiquelândia, cidade da putaria Eu não me comparei com seu ex, muito menos com seus ficantes Esse é o DJ Fiquem, ele é um cara importante Prazer não me conhece, ele é um cara importante Ele comenta o A-J famoso, palviciante 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 Eu não me comparei com seu ex, muito menos com seus ficantes Esse é o DJ Fiquem, ele é um cara importante Ele comenta o A-J famoso, palviciante Ele comenta o A-J famoso, palviciante Seja bem-vindo a Fiquelândia, cidade da putaria O Fiquem que tá tomando e vai curtir só por cidinha O novinho é safadinha, gosta de ser sacudia Então tô vem jogando, atrapado em pisa Então tô vem jogando, atrapado em pisa Seja bem-vindo a Fiquelândia, cidade da putaria O Fiquem que tá tomando e vai curtir só por cidinha O novinho é safadinha, gosta de ser sacudia Então tô vem jogando, atrapado em pisa Então tô vem jogando, atrapado em pisa Seja bem-vindo a Fiquelândia, cidade da putaria Eu não me comparei com o seu ex, muito menos com seus ficante Esse é o DJ Fiquem, ele é um cara importante Prazer não me conhece, ele é um cara importante Ele comenta o A-J famoso, palviciante Ele comenta o A-J famoso, palviciante Eu não me comparei com o seu ex, muito menos com seus ficante Esse é o DJ Fiquem, ele é um cara importante Ele comenta o A-J famoso, palviciante Ele comenta o A-J famoso, palviciante Seja bem-vindo a Fiquelândia, cidade da putaria O Fiquem que tá tomando e vai curtir só por cidinha O novinho é safadinha, gosta de ser sacudia Então tô vem jogando, atrapado em pisa Então tô vem jogando, atrapado em pisa Seja bem-vindo a Fiquelândia, cidade da putaria O Fiquem que tá tomando e vai curtir só por cidinha O novinha, safadinha, gostar de ser sacudinha Então tu vem jogando, atrapado e piça Então tu vem jogando, atrapado e piça